Iniciando a entrevista coletiva com o lateral esquerdo, Jean Vitor. Jean, a primeira pergunta. Fale um pouco sobre essa mudança de técnico. Sai Paulo Baier, chega Dilson Batista. E para você, o que representa essa troca de treinador? Você se surpreendeu com a mudança? Sim, surpreendi sim com a troca de treinador. Mas isso é uma coisa que não cabe a nós jogadores, e sim a diretoria. Então, a gente fica muito grato pelo trabalho do Paulo. Eu que estou aqui desde o ano passado, então a gente teve o acesso para a Série B. Foi muito importante para nós. E essa sequência no Paulista também, a gente agradece pelo trabalho feito. Mas agora já é passado. A gente está focado agora nesse grande jogo que a gente tem amanhã contra o Água Santa. José Leão está aí trabalhando com a gente. E a gente já colocando as ideias dele em prática. Porque é um jogo muito importante. Vale a classificação. E todos nós temos que estar focados e preparados para esse jogo. A próxima pergunta, Jean. O elenco já teve algum contato com a Dilson Batista? Para assimilar o que pretende o novo técnico? Quanto ao tático técnico da equipe para os Jogos do Paulista? A gente ainda não teve contato com a Dilson. Acredito que vai ser hoje no hotel que a gente vai conhecer. E a gente está pronto, está preparado para receber ele da melhor maneira possível. Ele vai encontrar um grupo muito trabalhador, um grupo muito aguerrido. Graças a Deus a gente está aí líder da chave. Então a gente está pronto para todo tipo de mudança. Acredito que todos nós estamos abertos a isso. E também a gente sabe que o Adilson é um grande treinador. Tem uma grande carreira. E só vem ajudar a gente ainda mais. E a gente está aí preparado. A gente tem esse grande jogo amanhã. Eu acho que o pensamento principal é em conquistar os três pontos. E conseguir essa classificação que é o mais importante para todos nós aqui do clube. E a última pergunta para você é Jean. O Botafogo vai ter pelo menos seis desfalques para o jogo contra o Água Santa. E nenhum centroavante à disposição para ser escalado pelo José Leão. Com esse cenário, como buscar forças para surpreender o bom momento do adversário? Pode mostrar um serviço para um novo treinador? Pode ser um fato de motivação? Durante todo o campeonato, a gente mostrou ser um grupo que tem bastante força. Tem bastante qualidade também dentro do elenco. Acredito que por não ter jogadores de origem da posição, a gente tem outros jogadores que façam essa função. Então, acho que o mais importante é isso. No futebol de hoje, é muito importante o jogador saber fazer mais de uma função. Isso a gente tem aqui dentro do grupo e a gente vai com todas as forças para esse grande jogo. E com certeza é um motivo a mais de estar mostrando serviço para o Adilson. Para ele também conhecer o grupo que ele vai ter em mãos. E trabalhar da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que ele está vindo muito empolgado e preparado para esse tipo de desafio. Eu tenho certeza que ele vai ter em mãos.